500 reais. Acreditem ou não, essa K47 aqui custa 500 reais. Essa K47 horrorosa está custando 500 reais na Steam, enquanto essa daqui vocês conseguem por menos de 30. E esse daqui é só um exemplo de diversas skins para diversas armas, onde o preço não condiz muito com a ilustração da skin e faz menos sentido ainda quando comparamos com outra skin da mesma arma, muito mais bonita e muito mais barata. Para quem estava com saudade dos vídeos sobre o mundo das skins, então prestem atenção que esse vídeo aqui, além de muito útil, é muito interessante. Se o seu sonho é ter uma faca no CSGO, eu apresento para vocês o KDROP, o site de abertura de caixas mais utilizado no mundo. O KDROP tem todos os tipos de caixas que você pode imaginar, incluindo caixas baratas que podem te dar facas. E acessando o link da descrição, ao utilizar o cupom DOG, você ganha 10% de bônus, além de 50 centos de graça para abrir uma caixa gratuitamente. Acessando o site pelo link da descrição, fazendo qualquer depósito com o cupom DOG, você pode preencher o formulário e participar do sorteio de dezenas de facas e uma skin extremamente rara. KDROP.com segue a caldo cachorro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro com 327. Hoje, rapaziada, incongruências no mundo das skins. Tem muita coisa aqui que não faz sentido. Desert Eagle Golden Koi. Hoje, uma Factory New na Steam, você vai pagar pouco mais de 200 reais. Uma Factory New StatTrak, mais de 600. Você pode até gostar dessa skin. Porém, você prefere 200 reais numa Golden Koi ou 20 reais em uma Light Rail. 20 reais em uma Light Rail Factory New. Caso você queira uma Field Tested, menos de 5 reais. Com 4 reais, você já consegue uma. Mas relaxa, que a situação vai piorar. Glock 18, Simphleaf, a Factory New, 1.150 reais. Eu gosto de roxo, eu gosto desse tom de verde, mas não dá. Eu não consigo engolir essa skin por esse valor. Nada nele é bonito, a tua estrutura é óssea facial, é angelicalmente, demoniacamente horrorosa. Ainda mais quando uma Glock que acabou de ser lançada, no caso, a Glock 18, Umbra Rabbit. A Factory New já está a menos de 40 reais e a Field Tested, menos de 15. Desculpa, não faz sentido, gente. E o que dizer dessa USP, que até parece um pouco com a Glock Simphleaf. Você aí, prefere uma USP-S Target Acquired por 750 reais ou... Uma Black Lotus, onde a Factory New você consegue por menos de 20 reais e a Minimal Air por menos de 10. Com 7 pontos você consegue uma Black Lotus Minimal Air. Ah, não gosto de roxo. Tudo bem. Pega a Ticket to Hell, que a Factory New você paga menos de 15 e a Field Tested de menos de 4. Não tá bom ainda? Não. É porque provavelmente você joga de P2000, né? P2000 Ocean Phone Factory New por 800 reais. Ou a P2000 Handgun por apenas 3. 3 reais, isso mesmo. P250 Nuclear Thread por 1.200 reais. Ou P250 Inferno, que eu já disse aqui no canal, que é uma das mais bonitas do CS1, na minha opinião, por apenas 8. 5.7 Kimono Neon, a Factory New mais barata no mercado hoje, está por 1.500 reais. Ou uma 5.7 Scroll por apenas 2. Duas pilas, mano. Quem não tem? Agora se preparem, porque isso daqui eu tenho certeza que ninguém sabia. Ninguém. Dual Beretas Duelist por 440 reais. Como assim, cara? Começa que nenhuma Dual Beretas no mundo deveria custar 440 reais. Havia mais uma dessa que não tem nada demais. Se você gosta de jogar de Dual Beretas, pegue a Royal Consort's, a Factory New você pagará aí menos de 15 reais, a Field Tested cerca aí de 2 reais e 50 centavos. E essa daqui sim é muito bonita. É demais. Como eu já tinha mostrado para vocês no começo do vídeo, a K47 First Class custa mais de 500 reais, o que não faz sentido nenhum. E além da opção que eu já dei para vocês, no caso da K47 Phantom Disruptor, eu quero mostrar uma outra opção muito mais barata e muito mais legal também, muito mais diferente. No caso, uma K47 Slate, onde a Field Tested você pagará aí cerca de 17 reais, porém você irá pegar mais 2 reais para comprar 4 adesivos. E não são 4 adesivos de 2 reais cada. São 4 adesivos que juntos, somados, não dá nem 2 reais. No caso, são esses adesivos da Operação Presa Quebrada. Aí, é só aplicá-los na K47 Slate e logo após, dar 9 raspadas em cada um. Pronto, você terá uma skin sensacional, diferente e que com certeza chamará muito mais atenção e te deixará muito mais contente do que uma K47 First Class. Para o lado CT, se você joga de M44, ficará impressionado ao saber que essa M44 Tornado custa mais de 320 reais, enquanto essa outra M44, a Spider Lily, a Minimal Wear, você consegue por 23 reais. Gente, é inacreditável. Se você joga de M4 a 1S, me responda aí, com sinceridade. Prefere uma Imminent Danger por 7.800 reais ou uma Nightmare Minimal Wear por 96? Vamos falar de Alp agora, porque todo mundo quer ter uma skin de Alp. Mas com certeza ninguém quer e ninguém pagaria 1.022 reais em uma AWP Snake Camel. Exatamente essa que você tá vendo na tela. Não dá, galera. Mais de 1.000 reais por essa Alp e não dá. Eu não vou dar uma opção mais barata, não. Vou dar 4. 4 opções. Ateris Minimal Wear, 30 reais. Warm God Factor New, 15 reais. Ezio Skeleton Battle Scare por 10 reais. E pega Battle Scare, porque essa skin, quando bem desgastada, possui uns detalhes de ferrugem. Além de ficar um pouco mais roxa. Confia no pai, é muito bonita. Agora, se você tem um pouquinho mais de dinheiro para investir, cara, vai na Clássica, vai de Asimov. Para muitos, a Alp mais bonita do CSGO. E você consegue uma Alp Asimov Battle Scare por cerca de 320 reais. Obviamente que não na Steam. Inclusive, galera, é o básico. Não se compra skin na Steam. Comprando na Steam, você vai pagar muito mais caro do que realmente é. Por exemplo, a WPA Asimov Battle Scare na Steam tem uma por 394. Todas as outras acima de 400. Enquanto na Dash Skins, você consegue por 320 reais. Não só uma. Duas, três, quatro, várias. Sempre que você for comprar uma skin, compre na Dash, porque a Dash é o único marketplace de skins do Brasil. E marketplace é marketplace. Não é uma loja que vai estar comprando a sua skin pelo Facebook, pagando super barato, para depois, para conseguir um lucro e vender muito mais caro. Não. É marketplace. Você vai estar comprando skins anunciadas por outras pessoas. Enfim, se você não acredita em mim, pesquisa e você chegará na mesma conclusão. Quer comprar ou vender skins, tem que ser na Dash. Pior que comprar em outro lugar, só comprando uma Snake Camo por mais de mil reais. Essa MP9 Wild Lily não se parece com essa MP9 Rose Iron. Óbvio, são skins diferentes com cores diferentes. Mas o desenho da skin, a ilustração, é semelhante. A diferença é que a Wild Lily custa nove mil reais e a Rose Iron menos de quarenta. Cara, como assim? E a rival TR dessa SMG, no caso a MAC10, também possui uma skin que não faz muito sentido. Por exemplo, Hot Snakes custa quase mil reais, cerca de novecentos e cinquenta. Enquanto a MAC10 Hit, você consegue a Factory New por pouco mais de vinte reais. É isso, galera. Apenas atenção na hora de comprar a sua skin. Eu sei que vocês ficaram curiosos para entender o porquê uma skin tão feia pode ser tão cara. E a grande maioria é por conta da coleção que a skin faz parte. Onde a skin, mesmo que feia, está numa mesma coleção de uma skin extremamente bonita e muito rara, porém, de raridade superior. E aí, essa skin de raridade inferior acaba servindo de contrato de troca para que você possa checar nessa skin de raridade superior. Vou dar um exemplo. Ninguém gosta da Glock Sinfilife. Ela custa mil reais porque ela faz parte da coleção Saint Mark. E essa Glock serve de contrato de troca para a MP9 Wild Lily. Que é muito cara porque serve de contrato de troca para a K47 Wild Lotus. E essa é muito cara. Então, as skins caras e feias que eu apresentei no vídeo, bem, elas são caras por conta disso, por conta da coleção que fazem parte. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, se inscreva no canal. Vamos deixar um feedback bacana aí para eu voltar a trazer com muita frequência esses vídeos sobre o mundo das skins. E lembrando que aqui no canal com a T1337, todos os dias, dois vídeos novos. Então, se você curte um conteúdo da hora e frequente de CSGO, esse é o canal perfeito para você. Se inscreva, ative o sininho. É nóis, mano. Tamo junto, valeu. Eu e o Henrique vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal com a T1337. Fá! 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 A CIDADE NO BRASIL